Se você quer tocar o solinho de parabéns em uma corda só, esse vídeo é pra você! O solinho começa na primeira corda solta, você vai tocar duas vezes. Aperta aqui na segunda casa, na primeira corda e toca uma vez. Toca mais uma vez a corda solta, uma vez na quinta casa e uma vez na quarta casa. Então, ficou. Bem fácil, né? Parabéns pra você! A outra parte começa duas vezes a corda solta. Prende aqui na segunda e toca uma vez, uma vez a corda solta, vai lá na sétima casa e toca uma vez e duas vezes na quinta casa. Então, eu vou tocar bem devagar essa parte. Mais uma vez. Vou tocar do começo até aí. Agora, a outra parte, você localiza aí a sua nona casa e você vai tocar duas vezes. Agora, vai lá na décima segunda e toca uma vez. Volta pra casa nove e toca uma vez. Quinta casa, uma vez. Quarta casa, uma vez. E na segunda casa também toca uma vez. Vou tocar bem devagar essa parte. Então, localiza aí a nona casa e vem comigo. Agora, então, a última parte, você encontra aí a sua décima casa. Toca duas vezes. Uma vez a casa nove. Vai lá pra quinta casa, toca uma vez. Uma vez aqui na sétima e termina aqui duas vezes na quinta casa. Então, eu vou repetir. Localiza aí a décima casa. Toca duas vezes. Casa nove uma vez. Quinta casa uma. Uma vez na sétima e duas vezes na quinta. Agora, eu vou tocar o solinho todo bem devagar. Uma vez que eu vou ficar. Uma vez que eu vá. Vai treinando bem devagar, depois você toca no andamento normal. Para quem está iniciando, então, nesse instrumento, você tem que saber que aqui, essa parte chama braço. E o braço, ele é dividido em certos trechinhos, como você pode observar. Então, cada trechinho desse é chamado de casa. Então, essa é a primeira casa, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Você pode reparar que aqui na quinta casa tem uma bolinha, um marcador, na sétima, aí você conta oito, nove, na décima também tem, na décima segunda. E quando você vira o instrumento, também aqui em cima tem alguns marcadores, dependendo da marca do seu instrumento, ok? Então, é fácil, quando eu marco os números aí na tela, você corre para encontrar a casinha. E o número zero é quarta solta. Então, por exemplo, primeira corda solta, eu vou colocar um zero. Ok, então? Na mão direita, você pode tocar, se você quiser, se for iniciante, tudo com um dedo só. Mas o mais legal seria você alternar o dedo indicador e o dedo médio. Gostou dessa aula? Deixe seu like, se inscreve no canal. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí